E estamos então de regresso ao Desporto 2, de regresso a este resumo alargado da 14ª edição das 24 horas de fronteira em todo o terreno. Acompanhamos agora António Manfrinato, que fez equipa nesta prova com o Miquel Manfrinato e Giovanni Manfrinato. A equipa, portanto, com a família Manfrinato, virem a terminar esta competição num excelente terceiro lugar, a duas voltas do Monsei Clui, 16 vencedores. Mário, terminada que está esta edição de 2011, eu agora pergunto-lhe que projetos tem para 2012? Tem-nas em sua ideia voltar aqui a Portugal? Ah, vou estar de certeza. Com o carro, não sei, o João tinha dito numa edição anterior que talvez por do protótipo. As coisas nos passaram como eu queria, porque não é fácil, não só em questão financeira, mas é uma questão também de preparadores, de rapidez. Mas está de volta a estudo, centrada absoluta. Fiz as edições todas de 96 até hoje, edição de 98, e quero continuar. E como eu disse há um bocado, é bem entender que quando a árvore está devendo continuar, portanto, penso que, quanto mais me for as provas de resistência, muito claro, vou continuar a fazê-las. A parte final em que o carro número 3 teve, então, os problemas, um toque que acabou por danificar-se a suspensão dianteira direita. Sim, sim. E, com isso, este carro acabou por não conseguir concluir a prova porque foi puxado, auxiliado por um carro de organização que o trouxe até à zona das boxes. Mário, vê a hipótese de participares em alguma prova portuguesa de portuguesa? Foi, já fiz duas visitas seguidas, durante o ano passado, este ano. Para a terreno, então? Andei a ver, a analisar, não vou vir com intenções que não vou ganhar, mas de participar, porque quando vejo os carros como o Felipe Campos, o pirota, que, bom, está fora de alcance. Mas, evidentemente, diverti-me um bocadinho, nunca fiz uma baixa, portanto, me diverti um bocadinho, faz parte dos meus projetos. Eu, ou o Alexandre, ou até os dois, portanto, vamos a ver. Mas seria, de certeza, absoluto um carro que não, não meu, porque, com uma prova só, não... Não faria sentido fazer isso. Não faria sentido, mas está certo. Isto também está em... Bom, já falei com o Francisco Pita, acho que eu tenho um carro para isso também, e com o professor da Cares, 24 horas de morrocos, porque acho que é uma prova muito gira, espetacular, muito divertida. Estive a falar com o João Luís Lacer, justamente, na baixa, e ele... Começou-me de vida, portanto, acho que, pelo ano, vou tentar fazer essa prova. Vimos, há pouco, António, ali, as imagens da Nissan Navara, de José Amado, Américo Santos e Igor Marques, que conseguiu aqui, de facto, um resultado excelente, no segundo lugar. Eles comemoravam aqui 10 anos de participações, nas 24 horas de fronteira. O Marissan Picape preparado, de acordo com a regulamentação da categoria T2, pouco mais do que um carro de sério, Américo Santos é um piloto preparador, tem, de facto, uma grande paixão pelo todo o terreno. Ele foi, acho que, campeão nacional desta categoria, em 2006 e 2007, e aqui, com uma equipa totalmente amadora. Ninguém ganhou um euro com a preparação desta Nissan. Quem estava também nas boxe, fê-lo de forma gratuita, portanto, espírito de amigo, no sentido de entre e ajuda, a ser, de facto, premiada com um excelente e inesperado o segundo lugar para este trio, José Amado, Américo Santos e Igor Marques, certamente, no segundo lugar, com sabor a vitória. Sendo aqui um dos UMMs que participaram nesta competição, o carro número 84, quando eu já vi as imagens do outro, o protótipo, mas o carro 84, que é o carro de Marco Roque, Sérgio Cruz e Nuno Rodrigues. Aqui, o Mini de Mário Raposo, Carlos Vieira Luís Carvalho, um carro com motor Nissé, chancinha tubular, 300 cavalos de potência, um carro construído, essencialmente, para estas provas de resistência natural, que participa em algumas corridas além fronteiras. Não terá, enfim, um percurso nas bajas ou nas provas tradicionais de todo o terreno, já que foi construído especificamente para este tipo de corridas. O Mário Traga, obviamente, quis-se embora, portanto, vamos aproveitar este momento para lhe colocar uma última questão. Mário, esta foi uma vitória com significado especial, tanto mais que foi erro na passagem ainda fora. Exatamente, foi por isso que fizemos aqui uma surpresa pelos meus mecânicos, que eu tinha posto já o nome da minha neta só no dia que soube que ela que nasceu, no meu capacete, Shana, e eles marcaram no capô do carro. Portanto, foi uma intenção, assim, um bocado sem contar, não é? Foi um grande choque, bem-me emocional, porque agradou-me. Agradou-me, portanto, para perdoar a minha ausência para a minha neta, acho que, como disse o Cato, temos que ganhar. Portanto, ganhámos, acho que foi, estou perdoado, acho que o rolo da massa que já não vou ter direito também. Está ansioso para regressar a casa? Estou, estou, porque tive fotografias em permanência, e depois até tive já, já, a neta já, evidentemente, com a mamá por trás, não é? Já dá coragem ao tio, ao papá, para andar para a frente, para ganhar na corrida. Portanto, isso foi uma grande emoção para mim, e foi partilhada até pela minha equipa, porque as fotografias que recebi são espetaculares, e de facto, toca, toca, porque é a minha primeira neta, e o Alexandre já me propôs, já nos anunciou também uma boa novidade para o mês de julho. Vai ser a boa pela segunda vez? Vou ser a boa pela segunda vez. Neto ou neta? Já sabe, ainda não. Isso agora não sei, agora não sei. Tentei que a minha filha, com a moto, por fazer motocross, não dou resultado, mas dou resultado com o Alexandre, e agora que a Shana não sei, e com o neto ou neta, a futura, não sei, vamos a ver, mas era giro. Quer manter a dinastia Andrade nas competições de outro lado? Gostava, gostava imenso, porque é um sítio onde uma pessoa sinto bem, dá cheiro a gasolina, é um sítio que eu adoro, gostava, certo, mas se não for isso, é outra coisa, não faz mal, não é isso o mais importante. Mas se eles derem para isso, por que não? Era giro. Mário, muito obrigado. Mais uma vez, muitos parabéns por mais uma vitória, a quarta em fronteiro, portanto, o Mário já se está a tornar o rei das vitórias aqui em fronteira, e aqui o esperamos em 2012. Contem connosco, muito obrigado. Aqui está, precisamente, o carro que venceu esta competição, de Mário Andrade, Cédric Duple, Carlos Souza e Francisco Quinta, com o Carlos Souza a fazer a parte final da competição, sempre, sempre a andar bem depressa, o piloto português, que fechou, com chave de ouro, a sua participação, obtendo a primeira vitória nas 24 horas de fronteira. De facto, o Carlos Souza tinha conduzido já este Clio Monsenio Vincenzo, como o Mário Andrade fez referência em 2002, esteve depois muito perto de conquistar a vitória, nesse ano de 2003, fazendo equipa com Miguel Barbosa, Stefano Piteranza Limic e Biazion, não conseguiu, então, com uma equipa altamente profissional, uma equipa de fábrica, digamos, uma equipa praticamente oficial, e acabou, este ano, por conquistar essa vitória tão saborosa, que, para Carlos Souza, acabou por trazer dois proveitos. Juntou ao São Paulo Marese uma vitória em fronteira, algo sempre emblemático, e permitiu um treino mais eficaz, do ponto de vista físico, para o próximo desafio, a participação, a décima terceira, no Dakar. Carlos Souza esteve praticamente parado esta temporada, fez apenas as duas primeiras provas do Campeonato de Portugal, alcançou em ambas o segundo lugar, depois teve apenas uns testes em Marrocos, o relante do Aval Suve, o carro da Great Wall Motors, que vai estrear na próxima edição do Dakar, um desafio certamente aliciante, uma oportunidade que se abriu para Carlos Souza, que aqui rodou bastantes horas ao volante, cumpriu muitos quilómetros, e, como eu há pouco referia, reapertou o físico, os músculos ganharam de novo elasticidade, foi sempre importante, até porque este Clio Monce V6 é, de facto, um carro bastante exigente do ponto de vista físico, que não tem tecnologia incorporada, como sucede com as últimas criações dos construtores franceses, portanto, é um carro que exige bastante dos pilotos, ao longo, enfim, de um traçado também seletivo, um traçado com 16 quilómetros de distinção, e ao longo dos pés, Carlos Souza foi gradualmente readquirindo o ritmo, e teve, naturalmente, um forte contributo no trabalho de equipa, ele começou também nas box, com uma gestão de corrida eficaz, um trabalho sereno, competente, por parte da equipa de mecânicos, atenta aos problemas que foram surgindo, e ultrapassados, e residiu, naturalmente, o êxito desta quarta vitória de Mário Andrade e da sua equipa, numa prova tão emblemática, como são estas 24 horas de fronteira. E, como se pode ver, António, já com os carros, mostrei aqui muitos danos, foram vários os carros que terminaram sem o capô dianteiro, como se vê aqui por esta equipa, a equipa número 76, que esta pick-up acaba por trazer aqui alguns danos de António Silva, Hélder Novo, Armando Rodrigues e Roberto Ferreira. Mas foi também uma das equipas que procurou chegar ao final desta competição, bem como este concorrente que acabámos de ver agora nas imagens, o carro de Ana Periluz, Mariano Joan e Olivier Periluz. Paragens nas boxes para a última troca de pilotos, no caso da equipa de Pedro Loureiro, Rui Costa, Bernardo Marques e Nuno Gonçalves, um Nissan Terra N2, carro extremamente resistente. Um carro que tem um belo passado em termos de campeonato de Portugal de todo o terreno, durante algumas épocas o troféu Nissan Terrano foi uma realidade, faz falta de facto às competições nacionais que surgem mais troféus, hoje em dia apenas o desafio Maza vai permitindo que alguns pilotos, a custos mais reduzidos e com um pequeno aliciante de prémios participam nas provas do campeonato, mas esse Nissan Terrano foi de facto um marco na história recente do todo o terreno em Portugal. Por exemplo, aqui ainda alguns exemplares que sobraram, que resistiram, enfim, às vicissitudes das provas do todo o terreno, particularmente exigentes para as mecânicas, e de facto alguns pilotos ainda aproveitarem essas cartas para participar aqui é a fronteira. Este é o Exuso D-Max, que já fizemos aqui referência neste turno zoom, equipa Prolama-Competição, Exuso D-Max, que tabela a chegar-se ao final, terminou na 23ª posição, equipa formada por Nuno Silva, Rui Sousa, Nuno Toro, Alexandre Franco, Rui Sousa, que veio-se atribuir à última hora o Edgar Convento. Um turno de urgência para um problema de saúde, simplesmente ultrapassável. Por que das formas, também para a história destas 24 horas de fronteira, fica o desempenho do Vodafone tipo, traído pela mecânica durante a noite, após a 14ª hora de prova, quando o José Pedro Fontes, depois de um toque no concorrente mais lento, ter partido um triângulo da suspensão, o turbo do Orix BMW acabou por ceder e trair o esporte da equipe, porque o Rodó durante algum tempo na 1ª posição, nomeadamente na fase inicial da corrida, depois, na 7ª hora, também, a passar para a frente, e depois, na 9ª hora, a suplantar o Clio Montesí, o V6, que estava a ser um nível de veras interessante, aquele que José Pedro Fontes e Carlos Sousa foram travando ao longo da noite, até o piloto Porto estar em prova. Um abandono que, de facto, traiu as melhores expectativas de uma equipa que, parcialmente, tinha conquistado a vitória o ano passado, com a assinatura de António Coimbra. Vimos há pouco o carro, no 74, o Opel Cadete de Humberto Costa, Luís Gonçalves e Paulo Rebelo. Apesar de terem chegado ao final da prova, estas equipas acabaram por, se não constar da classificação, foram excluídas porque, obviamente, não cumpriam também a distância mínima regulamentar para serem classificados. Esta também fez história nesta corrida, esta Renault 4L. Construída a partir de um chassi de um Nissan Terreno e de um troféu conquistado por Nuno Pires, motor Nissan, 3 litros, um V6 e Ismael Margarido, um antigo piloto de autocross, concretizar um sonho, um trabalho de paciência, uma missão árdua para colocar esta Renault 4L com todo este aspecto na pista de fronteira, mas, certamente, teve esforço, teve recompensa, já que este modelo consitou as atenções, foi realmente uma das vedetas destes dois mundos que estiveram em prova no terródromo da fronteira. As construções artesanais, os grupos de amigos, os entusiastas pelo todo o terreno, os pilotos preparadores que fazem uma aparição anual nesta já clássica do todo o terreno, por outro lado, as equipas melhor apetechadas com carros para ganhar, tecnologia de ponta, mecânicas bem mais evoluídas, enfim, tudo isto faz o sortilégio das 24 horas de fronteira, semelhados, uma vez mais, por largos milhares de espectadores ao longo deste fim de semana e tempo magnífico aqui no coração do Olimpés. Ficou a 4BL na 43ª posição, esta 4BL, conduzida, como disse há pouco, António, Ismael Margarido, pelo autocross, Paulo Spadinha, Martinho Jorge e Filipe Marques, uns verdadeiros heróis que conseguiram chegar já ao final. Esta também chegou ao final, mas como muitos outros, não, depois não constou na lista de classificantes, foi excluída a Peugeot 504, mas terminou a prova a Peugeot 504, José Joaquim Serrão, Luís Silva, António Serrão e Vitor Costa, tem a particularidade de esta Peugeot ser vendida à publicidade aos retângulos, como se pode ver. Tudo aquilo são retângulos com publicidade, e é assim a forma que esta equipa destes quatro amigos encontrou para fazer face às despesas que é participar nas 24 horas de fronteira. São repetentes, estão cá já há alguns anos, sempre com esta Peugeot 504 que continua a conseguir aguentar e a chegar-se até ao final. Certo é que, obviamente, ela não está sempre em prova, faz também uma boa parte de tempo parada nas redes. A prova é longa, é difícil, é muito exigente, para as mecânicas, mas para muitos o que conta é realmente participar em um desejo olímpico de muitos e muitos concorrentes que alinham nesta prova do Alto Nova Clube de Portugal. E aqui está um concorrente a ser rebocado para a zona das boxes, depois de registar-se problemas mecânicos. muitos, muitos, como disse já há pouco, o Orlando Romana, quando aqui esteve, foram muitos os pilotos, foram ajudados pela organização, caro aqui de Sérgio Brites, Mário Duarte, Filipe Nascimento Filipe Nascimento e Carlos Fonseca. O desafio Mazda que acabou por ter como vencedores o João Rato, ele que chegou aqui na liderança deste troféu com 33 pontos de avanço sobre o Rui Lopes, 39 sobre o Rui Barroco e 43 sobre o Paulo Pinto. Esta prova dava pontos às 12 horas e também às 24. Ele conquistou o desafio Mazda pouco depois de passar das 12 horas garantiu os pontos necessários para se sagrar o campeonato. Bastou então a João Rato a quarta posição à passagem das 12 horas de prova, então Pedro Barroco foi o mais rápido neste desafio Mazda. A vitória final veio a pertencer a Rui Lopes que fez equipa com Hélder Oliveira João Pais e Durval Costa. Este desafio Mazda tem sido uma boa realidade de todo o terreno nacional. João Rato curiosamente tinha ganho o ano passado como navegador de João Pedro Pais e o outro Viseu que ganhou as duas edições anteriores depois de Bruno Oliveira ter conquistado a vitória na primeira edição do desafio Mazda. João Rato de facto a impor-se esta temporada tinha ganho as três provas anteriores e como referiste e bem chegou aqui a frontária com uma vantagem confortável praticamente foi gerir esta corrida da melhor forma e logo às 12 horas de prova João Rato um piloto do Porto Alegre piloto que começou pelas motores logo a adquirir desde então uma boa leitura de terreno este ano a dominar a temporada do desafio Mazda uma competição que esperemos tenha continuidade na próxima temporada em termos de suporte do campeonato de Portugal de todo o terreno esta equipa que vemos nas imagens foi a equipa que depois teve problemas na parte final em que teve problemas com a suspensão dianteira direita um triângulo que acabou por se desfazer devido a um toque dado pelo que seguia na altura a contra o carro este carro estava bem classificado na 23ª hora era quarto só que depois acabou por ser excluído da competição porque não pode ser ajudado para chegar à boxe quando tem um problema que é mais grave e que acaba por obviamente essa ajuda depois de matar na desclassificação na exclusão da classificação final Laurent Dornel em a turma de Lacan Ancier Garricois e José Castan que efetivamente não tiveram não foram felizes não foram felizes estavam bem perto do pódio e acabam por na última hora a ser-se obrigados a ficar de fora em uma situação idêntica ficou também o António Coimbra o Miguel Barbosa e o José Pedro Flores esta equipa portuguesa acompanhada ainda por dois pilotos franceses que também chegou a liderar-se a competição a competição que conheceu quatro quatro equipas diferentes lideraram começou começou como eu disse por uma liderança que passou pelo carro de Laurent Diorrel na primeira hora e segunda hora depois na terceira e quarta horas esteve na frente o carro de António Coimbra regressou na quinta sexta e sétima horas o carro de Laurent Dornel na oitava hora já foi o carro de Mário Andrade o Monseca que passou pelo comando e depois regressou na nona hora à liderança de novo o carro da Vodafone o carro de António Coimbra a partir da décima hora até à vigésima quarta este carro nunca mais deixou a primeira posição Apesar de dois problemas com a suspensão que surgiram ao começo da manhã problemas com uma rótula de suspensão e um triângulo originarem uma paragem mais prolongada nas boxes a primeira durante 23 minutos mas a vantagem adquirida realmente permitiu a equipa dirigida pelo Mário Andrade gerir da melhor forma o andamento e consolidar a vantagem já que tinha de facto bons argumentos nomeadamente a fiabilidade deste Clio Montesí V6 para chegar ao triunfo nesta décima quarta edição da prova Alentejana E aqui vemos o reabastecimento do carro que ficou na terceira posição de António Mafrinato o Miquel de Mafrinato e Giovanni Mafrinato e durante a manhã o João Palomeira recolheu mais alguns depoimentos de pilotos que estavam a participar nesta décima quarta edição da 24 horas fronteira Estamos aqui com a Nelson Beiró bem temos visto as mais variadas avarias aqui nas 24 horas fronteira mas confesso que esta surpreendeu-me um pouco o que é que se passou? Olha é a dureza da prova portanto o carro também já é um pouco antigo portanto com tantas voltas que já demos hoje e desde ontem da uma da tarde certamente por causa de muitos buracos que estão aí na pista acabei por ficar com o volante nas mãos e felizmente consegui chegar aqui à boxe qual é a sensação de ficar com o volante? isso não é para todos? é de total impotência e insegurança o carro fica incontrolável portanto eu senti que o volante estava a sair do do sítio não é? portanto procurei vir o mais devagar possível para chegar aqui à boxe mas ainda conseguiu chegar aqui com os restos? com os restos acabou de se partir exatamente aqui na boxe ainda vão tentar roubar o volante ao outro lado? ainda vamos tentar reparar e continuar com a prova com certeza é este espírito de 24 horas de fronteira muito obrigado como é que vê uma corrida deste género 24 horas isto é uma festa? uma corrida destas é sempre uma festa de fim de ano mas é muito engraçada porque há carros bons a pista é ótima a organização também está a trabalhar muito bem só que há os empoderáveis durante a corrida foi como aconteceu a mim e aconteceu a mais tivemos azar porque o diferencial de trás tem umas cintas que limitam o curso eu vinha realmente depressa num salto as cintas partiram-se o curso aumentou e o carro quase que me passou por cima digamos ao contrário de roda de pular sentindo menos um piloto muito credenciado já um veterano antigo campeão nacional de ralys ralys velocidade autocross ele foi campeão de todas as disciplinas do desporto automóvel venceu também troféus e continua realmente a manter uma longevidade invejável ele que já ultrapassou a barreira dos 70 anos precisamente ainda como como se pode ver com muito bom ar o Santinho Mendes sempre jovem digamos que está deembro também como o Mário Silva também parece que a idade não passa por estes pessoas este é um bocado já mais avançado na idade de facto ele continua com uma prática desportiva habitual hoje é um praticante de golfe vê-se também muito no neto que já anda nos casos ganhou a taça de futebol de cadetes e vai aqui a fronteira a fazer equipa com os filhos com o José Manuel e com o Vítor e também com um amigo patrocinador e que é navegador do José Manuel que é Carlos Bessiga e na parte final quando a mecânica já começa a apertar alguns sinais de fadiga há que efetivamente tentar tudo para que o carro consiga chegar ao final o carro que seguimos é o carro número 3 o carro de Laurent Dornel acabou por se ceder com a suspensão dianteira direita e com a direção também a ficar partida e esta esta intervenção e o facto do carro ter sido puxado até aqui a zona das móveis valeu depois à equipa a perda do quarto lugar que ocupava uma hora do final da competição em glória certamente merecia bem esta quarta posição mas a pista estava efetivamente muito dura as mecânicas foram muito solicitadas ao longo das 24 horas e se houve carros que conseguiram passar sem ter qualquer problema outros houve que tiveram sempre alguns percalços até mesmo o vencedor teve percalços ter reparado ao início da manhã com também ele a resolver alguns problemas mecânicos ultrapassar esses problemas de uma forma mais rápida é de facto um dos segredos o segredo maior é realmente não ter problemas a equipa do América Santos parou durante pouco tempo às vezes foi à boxe o piloto referia cerca de 7 minutos em média por cada paragem isso realmente é um trunfo no caso dos concorrentes franceses e da equipa nomeadamente de Laurent Dornel que íamos há pouco a equipa do KZ Buggy com motor Nissan 3.5 V6 um andamento imposto na fase inicial da corrida em que de facto alguns dos carros dos pilotos franceses imprimiram um ritmo muito forte acabou naturalmente por ter consequências mais tarde com a sequência de horas com os quilómetros percorridos com a passagem nas zonas mais problemáticas em termos de piso deste terrógeno de fronteira é uma fatura a ser paga digamos com juros de demora quando a corrida entrou então na fase final enquanto o Carlos Sousa continuava em pista a liderar-se a prova via-mo através das imagens do helicóptero da RTP tripulado pelo Daniel Dias e com a câmara sendo memorada pelo Jorge Humberto nas boxes a equipa de Lorraine d'Ornel procurava resolver aquele problema soldando para a redirecção para que o carro voltasse de novo à pista e voltasse para terminar a competição de tudo um pouco nestas 24 horas de fronteira há por todos os gostos ao longo desta festa desta enorme festa passaram por aqui milhares de espetadores que viram não só a prova aqui na zona do paddock como também estiveram espalhados ao longo dos 17 quilómetros de traçado segundos classificados com a Nissan Navarra do José Amado do Américo Santos e Igor Marques esta equipa naturalmente uma Nissan Navarra praticamente de série na primeira fase da competição não aparecia entre os mais rápidos mas depois depois foi subindo gradualmente na classificação mantendo sempre uma toada rápida e ao mesmo tempo não desgastando muito a mecânica eu recordo que por exemplo eles entraram no top 10 à oitava hora significa que eram nove horas da noite início da noite foi na altura em que eles começaram portanto a entrar entre os mais rápidos e depois foram progredidos uma hora depois já estavam em oitavos na décima primeira hora chegaram a estar no terceiro lugar mas aqui certamente com as paragens nas boxes via alguns pilotos depois caíram para a quarta posição onde ficaram algumas horas chegaram de novo a rodar-se no quinto lugar e na parte final recuperaram recuperaram até um excelente segundo lugar aqui também recuperarmos a imagem que mostra o carro de Doran Dornel a ser auxiliado para entrar nas boxes trazido portanto pelo outro concorrente uma ajuda amável mas que depois obviamente se faz sentido em termos de gratificação nem na parte final como há pouco confidenciava o Mário Andrade o Carlos Sousa abrandou António manteve sempre um ritmo bastante elevado naturalmente que o Carlos Sousa não queria perder a concentração nessas alturas quando a vantagem é grande e o piloto entra em modo de gestão se procedem por vezes coisas imprevisíveis já que qualquer pequeno momento de distração pode ser realmente desastroso para a conquista de um resultado Carlos Sousa estava confiante na mecânica na fiabilidade do Clio Monsir V6 e manteve o ritmo naturalmente não tão elevado quanto seria exigível caso tivesse em luta direta pela vitória de qualquer das formas foi uma maneira brilhante de Carlos Sousa terminar esta 14ª edição das 24 horas de fronteira uma vitória em que ele próprio ontem à tarde não acreditava muito já que referia aqui na EFTP que para ganhar esta prova esta corrida para além de contar com um carro fiável era necessário ter uma equipa em que todos os pilotos mantivessem um andamento muito semelhante muito regular muito consistente ao longo de toda a prova parece que o segredo foi encontrado durante a noite pela equipa dirigida por Mário Andrade a experiência de toda esta estrutura também certamente fazer valer alguns pontos nesse ranking de qualidade que é sempre de Jagal para conquistar um bom resultado aqui em fronteira e de facto este Clio Monsi V6 habituado que estava a lutar pelas vitórias a conseguir o lugar mais alto do pódio menou a repetir essas problemas 4 vitórias ainda um segundo lugar no Palmarés destas 24 horas de fronteira portanto 4 vitórias em 14 possíveis já é de facto um piloto com um bom registro o Mário Andrade que há pouco aqui confidenciava que efetivamente era a altura de dar o lugar ao filho Alexandre ficar um pouco mais na retaguarda se bem que quando às vezes essas decisões são tomadas muito em cima dos acontecimentos depois mais tarde estão sendo ponderadas o Mishinho volta e certamente que o Mário há de voltar mesmo que não seja com um cartão competitivo numa equipa de ponta há de vir com uma equipa como dizia ontem o Carlos Sousa uma equipa de maduras sim referia certamente ao grupo de entusiasmo daquelas pilotos que colocam todo o empenho todo o entusiasmo toda a dedicação nesta participação em fronteira aliás isso era visível nas box todos os elementos da equipa viviam a prova de uma forma intensa embora calma embora de uma forma tranquila de qualquer das formas há sempre um nervoso muito nudinho elevado de nível de concentração nomeadamente por parte da equipa técnica de todos os mecânicos que realmente se aprimoraram nesta participação aqui em afrontar é um conjunto de fatores e esta manhã tivemos a oportunidade de estar um pouco a conversar com eles na altura estava o Cédric a conduzir estivemos a falar com o Francisco Pita também com o Mário e o Carlos Sousa e via-se que havia ali um ar muito tranquilo em toda aquela estrutura na liderança da competição mas tudo muito calmo e talvez nesse conjunto de fatores a experiência foi um dos principais fatores que levaram a esta vitória o facto por exemplo como há pouco confidenciava o Mário Andrade o facto de quando ele sentiu aqueles problemas ter um conhecimento profundo do carro e parar logo não fazer mais uma volta tendo toda essa experiência acaba naturalmente por trazer mais-valia no desempenho ao longo de uma prova de 24 horas de uma corrida de resistência e o facto de a equipa não ter partido com a obsessão de triunfar aqui em fronteira pode também de certa forma ter gerado uma excelente base que permitiu depois a conquista de um resultado tão saboroso e nomeadamente frente a adversários mais cotados alguns franceses que vinham nitidamente com o propósito de ganhar e apostaram forte num triunfo aqui em fronteira e que acabaram por não conquistar tais objetivos e essa 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 predisposição estava também evidente no carro de António Coimbra do Miguel Barbosa e do José Pedro Fontes e dos franceses Loil e Vicendo Miguel Barbosa e José Pedro Fontes foram campeões este ano de velocidade o Miguel Barbosa foi também campeão de todo o terreno António Coimbra é um produto extremamente rápido também não só na velocidade como também nestas provas das 24 horas de fronteira para ser uma ideia esta equipa que participou aqui com o BMW da Orix e que obteve o terceiro tempo na qualificação para as 24 horas de fronteira passou pelo comando três vezes e durante uma boa parte da noite da décima à décima quarta hora esteve em segundo mas houve momentos em que passaram pelo comando da condição sempre numa luta muito direta com a equipa de Mário Andrade este carro tinha à partida alguma desvantagem em relação aos adversários era uma traça traseira precisamente por isso os pilotos queixavam-se que faltava alguma tração o motor diesel um motor 2 litros BNDL que equipava este protótipo com chassis diferenciais e a caixa construídos pela SADER mas essa tração traseira tinha algumas desvantagens quer António Coimera quer José Pedro Flores quer Miguel Barbosa que achava-se que o carro andava por vezes mais de lado do que a direita o que é sempre prejudicial isso traduz-se em perda de tempo qualquer das formas tinha também outras vantagens o peso inferior em relação a alguns adversários mais potados era uma vantagem mas também o motor não tinha a potência desejada e que constituía naturalmente um handicap nomeadamente nas longas retas que também existem ao longo destes 16 quilómetros do traçado da fronteira portanto uma estreia amarga do Vodafone Team José Pedro Fonte e António Coimera não puderam infelizmente repetir a vitória alcançada o ano passado então também com Pedro Lamy e Luís Silva no BMW BMC este ano ficou um sabor bastante amargo a noite foi realmente madrasta para o Vodafone Team este ano sendo que por ter uma tração traseira beneficiaram em certa medida do facto do piso ter estado sempre seco porque aí com chuva as coisas seriam ainda muito mais complicadas para esta equipa portuguesa da Vodafone os carros aqui parados à espera do final da competição menos de um minuto para terminar e para não terem de fazer mais uma volta obviamente já é tudo na parte final já não faz muito sentido fazer mais uma volta e portanto temos aqui a Peugeot 504 Citroën AX a Peugeot 504 foi escolhida da classificação como já tive a oportunidade de fazer a referência vou só aqui confirmar em relação ao Citroën AX o Citroën AX concluiu a prova no 45º lugar o Bruno Coutinho Luís Coutinho João Lino e Manuel Barreto aqui está quatro amigos decidiram vir participar com um carro que em termos de desempenho não se podia esperar muito mais chegar ao final alistar classificado é já no Vítor de facto uma excelente posição também para a Renault 4L de Ismael Marguerite e basta a equipa com tanto carinho colocou este protótipo em prova terminando no lugar 43 autor em que Jaime Santos dá a bandeirada final bandeira de Sadrês concluídas as 24 horas das ilas de fronteira uma prova carismática do todo o terreno uma prova já indispensável para muitos concorrentes franceses no calendário das corridas de resistência em todo o terreno a festa a acabar aqui mesmo assim ainda na parte final os pilotos a quererem passar com alguma velocidade junto à linha de chegada a terminar-se depois todo o processo de levar-se os carros para o pódio começamos a falar de muitos concorrentes 89 equipas 90 inscritas mas 89 não eram parte nesta posição claro está que nos chegaram todos ao final e nestes promenores se vê-se também a eficácia da máquina organizativa que realmente sem demoras não só no revoque dos carros que ficam variados ou se adentrados ao longo do percurso também em todos estes promenores havia esta questão António até inclusive este processo pode ser mais rápido por questões de transmissão televisiva da RPP na altura quando estávamos em direto para a RPP informação para não se perder muito tempo em outras edições o palanque do pódio estava do lado de quem está a fazer o trajeto normal da pista do lado direito este ano estava do lado esquerdo ou seja os carros teriam que ser formados e ficar ali na zona da pista e tinham que atravessar inclusive a pista e lá está a própria organização não tinha uma classificação oficial logo ali pronta na hora porque a gente espera 45 minutos e mesmo assim foi feito um pódio rápido que demonstra de certa forma que esta equipa liderada pelo Orlando Romana que é uma equipa que está já muito batida nestas 24 horas de fronteira e que efetivamente tem já um pleno conhecimento do que esta prova representa e que não vive sem uma transmissão poderá viver mas terá menos impacto e eles perceberam efetivamente esse sentido que a transmissão pela visita dá efetivamente ou de cariz esta compreensão e o êxito quer desta prova quer de outras nomeadamente da base a Porto Alegre 500 tem vindo precisamente do fator promoção da divulgação que tem sido feita e tudo isso é hoje em dia mais do que nunca necessário o automobilismo nacional que tanto carece de provas com a dimensão destas 24 horas Vila Trontara e aí anota-se esse esforço por parte do automóvel do Portugal em conseguir tentar-se neste caso proporcionar aos pilotos um outro retorno com o facto de trazer-se para as transmissões a rádio e televisão do Portugal vai então terminar a prova Carlos Sousa a primeira vitória do Pelotos Portugueses nesta competição já teve tentado com este mesmo carro em 2002 não conseguiu agora a conseguir vencer juntamente com o Cédric Duple que fez aqui a sua estreia em Portugal nas 24 horas de fronteira este francês também o preparador deste carro vinha aqui e ia mostrar um andamento muito rápido conseguiu vencer também a primeira vitória para Francisco Pita portanto um estreante nesta equipa do Mário Andrade três pilotos a conseguirem a primeira vitória nas 24 horas de fronteira o Mário esse sim é que repete já vai em quatro triunfos e com dois pilotos que vão participar no próximo Dakar Carlos Sousa e Francisco Pita que participará ao volante de um buggy SMG a chegada ao final o carro o Clio Monset de imediato a ser rodeado pelos elementos da equipa vinha ali Francisco Pita a felicitar o Carlos Sousa ele estava efetivamente muito feliz por vencer as 24 horas de fronteira com o Carlos dois pilotos como disse o António que vão participar na próxima edição do Rally Dakar também satisfação pelos fundos classificados Américo Santos bem-vimos ali acompanhado por José Amado e Igor Marques uma equipa que voou uma Nissan na vara praticamente de série à segunda posição excelente segundo lugar nas 24 horas de fronteira e tudo pronto já para ouvirmos então o Carlos Sousa no final desta competição as primeiras palavras do piloto português depois de vencer as 24 horas de fronteira são as primeiras palavras de Carlos Sousa que ele agora vai ter que mudar o carro de posição para se posicionar para o pódio Mário Andrade que mais uma vez estava felicíssimo o principal mentor deste projeto deste Climons em Portugal satisfeito pela quarta vitória e uma vitória com cariz com sabor segundo especial na comissão do nascimento da sua primeira neta também no final o João Paulo Reza falou então com o Mário Andrade Paulo Filipe tenho aqui Mário Andrade que é realmente o mentor desta equipa há muitos anos que vem aqui a fronteira e é a quarta vez que ganha esta prova um resultado fantástico qual é o segredo? não há segredo há sobretudo uma boa preparação que foi desta vez foi mesmo feito como eu mandei um bocadinho de sorte também um conteúdo de sorte a pista estava muito muito seca portanto notou-se logo nos ensaios que já havia muitos carros em mau estado portanto tivemos que gerir esta corrida com entre aspas muita inteligência sem pretensão a concorrência estava muito severa sobretudo os prototipos franceses são muito potentes penso não ter o melhor carro que está aqui mas o conteúdo de uma boa preparação com bons mecânicos com bons pilotos chegámos a este quarto resultado que é ótimo a única a única